Fala minha gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal é desse jeito E hoje aqui eu vou falar um pouco sobre discos de corte Esse aqui é de 1mm, de 1mm Esse aqui é de 3.2mm Esse aqui é de 6.4mm Certo? O que é isso que eu estou dizendo para vocês? É o tamanho aqui, a espessura do disco aqui pessoal Certo que esse disco aqui não está mais com essa medida Porque eu já usei bastante, então acabou desgastando e ele vai afinando Mas que cada disco tem sua medida aqui Veja aqui A espessura dele, certo? Essa aqui 4,6mm Esse aqui, 22,23mm É o tamanho aqui do furo Que vai aqui na esmelilhadeira Que vai aqui, certo? É o tamanho desse furo aqui 22,23mm E esse aqui, 115mm 115mm é o tamanho do disco aqui pessoal A mesma coisa tem em todos os discos Eu vou repetir mais uma vez aqui 115, 115mm 115mm é o tamanho do disco Certo? 115, é o tamanho dele aqui Onde eu estou pegando aqui, o tamanho dele 1mm É o tamanho A espessura dele aqui 1mm 1mm A espessura dele 22,23mm É esse tamanho aqui desse furo Ok? Deu para entender aí? Então é isso Quando você for comprar discos Para essas esmelilhadeiras nesse tamanho aqui Você tem que falar que quer Disco de corte De 115mm Que ele vai dar a você Esse tamanho de disco aqui Se você quiser um disco maior Se for um disco maior Já muda aqui Vai para 170mm Ok? Então você tem que saber aí A sua esmelilhadeira Qual é Para que você dê uma verificada No disco Que você vai ver lá a informação 115mm é o tamanho dele aqui 1mm é a espessura dele Certo? E 22,23mm É o tamanho do furo Que justamente se for uma esmelilhadeira diferente Ela não vai encaixar aqui Ou vai ficar apertada demais Ou vai ficar folgada demais Então Para essa esmelilhadeira aqui Tem que ser nesse tamanho Porque aqui Ó Ó Ó Tá vendo como ele encaixa aqui? Essa Essa Rua ela vai aqui Tá vendo? Essa rua ela vai aqui E ela tem um ressaltozinho aqui Que é justamente o tamanho aqui 22,23mm Ó Ela encaixa aqui Ó Tá vendo? Fica presinha Então tem que ser o disco adequado Outra coisa pessoal Uma coisa muito importante Mas muito importante mesmo Certo? É você saber A rotação Da sua esmelilhadeira Porque se você colocar Na sua esmelilhadeira Um disco maior Fizer uma adaptação Trocar as arruelas E botar uma adaptação aqui E colocar um disco maior Você pode ter um acidente grave Grave mesmo Certo? Então cada esmelilhadeira Dependendo do tamanho dela Tem um Uma rotação O giro dela aqui Quando você liga ela Que ela Tá girando Então tem uma rotação Então você precisa saber Qual é a rotação Da sua esmelilhadeira Pra você colocar o disco Esse disco aqui Esse disco Aqui ó Máxima RPM 13.300 Rotações Por minuto Ok? Então se liga nisso Não vai colocar um disco Maior aqui Inventar uma adaptação Ou até mesmo Encontrar um disco Que dê aqui Sem precisar fazer adaptação Não vai colocar um disco Aqui Grande Com uma Uma medida maior Se a rotação Do disco lá É máxima É superior A isso aqui Ok? Seu disco Tem que ser compatível Com as esmelilhadeiras Não coloque um disco maior Porque ele pode quebrar Com a rotação Muito forte Ele pode Desbambiar aí Quebrar e vir No seu rosto Na sua mão Ok? Então se liga nisso A mesma coisa Em disco aqui ó Disco aqui de ó 3 3 4 3 4 4 Desculpa pessoal Desculpa 4 polegadas 3 oitavos 4 e 3 oitavos Que é de polegada Aqui Ok? Olha aí ó Para madeira Certo? Então esse disco aqui Ele é Para esse tipo De esmelilhadeira Ou desse tipo aqui Ou então daquela pequenininha Que o pessoal corta cerâmica Isso aqui Ok? Mesma coisa aqui ó Disco de Disco de Disco flap Aqui ó Também do mesmo jeito aqui ó Cadê? Aqui ó 4 polegadas e meia 7 oitavos 7 oitavos Esse furo aqui ó Porque aqui tem polegadas né E aqui tá marcando também aqui ó Aqui ó 7 oitavos 7 oitavos é igual a 2.3 1 milímetro é igual a 3 barra 64 de polegada E que 115 milímetros é igual a 4 polegadas e meia Ok? A mesma coisa aqui ó 15 milímetros 4.6 polegada 1 milímetro 3 barra 64 de polegada E 22,23 igual a 7 oitavos Ok? Então aqui nesse disco aqui tá em polegadas Aqui ó Você tem que saber isso Aqui ó 115 milímetros Tá vendo ó 22.23 milímetros Beleza? Então você tem que saber o tamanho Que é de 115 milímetros Aqui ó Foco aí ó 115 milímetros Que é esse tamanho aqui E 22.23 Que é isso aqui É o mais importante pra você saber E o mais e mais Duas vezes mais importante É você saber a rotação Essas esmelheiradeiras pequenininhas assim A maioria delas A rotação dela é bem alta Bem alta mesmo 11 mil 12 mil Rotações por minuto Já as esmelheiradeiras maiores Uma das maiores Ela vai diminuindo Tem umas com 9 mil rotação Outras com 6 mil Outras com 5 mil Então quanto maior ela for Mais a rotação cai Entendeu? E o disco é maior Certo? Porque não se pode colocar um disco grande Um disco de corte Ou qualquer outro disco Numa esmelheiradeira Pequena dessa Porque ela pode quebrar Se a rotação for muito forte E o disco for muito grande Ele pode quebrar E pode acontecer um acidente aí Se você procurar aqui no Youtube Você vai ver que aconteceu Vários acidentes aí Com pessoas que colocaram Disco de corte Numa Disco grande Aquele maiorzão Numa esmelheiradeira pequena Dessa aqui Ele partiu E voou no rosto da pessoa Na mão Entendeu? Até pessoas que estão assim próximo Beleza pessoal? Então fica atento a isso aí Na rotação aqui 13.300 Ok? Que é para essas esmelheiradeiras pequenas Toda a esmelheadeira pequenininha Assim Feito essa aqui A rotação É mais ou menos isso aqui 13.000 12.000 11.000 Rotações Certo? Essa aqui é É 11.000 Ó Aí ó 11.000 Ó 115.000 Essas referências Servem para qualquer disco Dessas esmelheiradeiras Ok? Essa aqui ó Ela tem esse adaptadorzinho aqui ó Deixa eu tirar Pronto aqui ó Essa ruelazinha Tá vendo? Que você vai colocar aqui ó Essa 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 Ruela vem aqui em cima Ela trava aqui em cima E você coloca esse disco Certo? Só que se você colocar ele assim Ele não encaixa lá Ele fica sambando Então para dar mais um ajustezinho aqui Você vem aqui ó Com essa ruelazinha Ó Para ele ficar bem apoiadinho aqui ó Vem com essa ruela Porque esse Esse disco aqui Ele é Ele é ideal para Ele é ideal para aquelas Meliradeiras Eu esqueci o nome Aquela pequenininha assim Que você apoia nela aqui assim E corta a cerâmica É para esse disco aqui ó Certo? Mas ela pode ser colocada aqui também É só você colocar a ruelazinha aqui Que fecha mais aqui esse Fecha mais aqui ó Aí você vem com a outra Cadê a outra? Pronto Aí você vem com a outra Centraliza bem aqui ó Centraliza bem E encaixa aqui ó Essa parte vazada Tá vendo aqui? Essa parte aqui vazada Você bota ela para baixo Certo? Essa parte vazada aqui ó Você coloca ela assim ó Para baixo Fica esse lado saliente aqui Para fora Você vem aqui ó E dá um aperto legal Com a chavinha Que tem a chavinha aqui Tem a chavinha Dá um aperto legal Trava aqui né Aqui tem um botãozinho Que você apertou aqui ó Apertou aqui Você apertou aqui Deixa eu girar aqui Você gira aqui Cadê aí? Você gira aqui Quando você girou Aí aperta o botão aqui Ele vai travar o disco Aí você vem com a chave E aperta Então é isso pessoal Quando você for comprar Para a sua esmelhadeira Ver o tamanho dela aí Vai na esmelhadeira Que tem lá A referência Ver a rotação dela lá O tamanho do disco Esse aqui é 115 milímetros Aí você chega no vendedor Eu quero disco para a esmelhadeira De 178 polegadas Entendeu? Ou 178 milímetros Não 178